Ah mano, os caras tacaram um vaso em mim aqui véi Porra, atacaram um vaso em mim aqui véi Quem que foi o grilo mano? Porra, eu tô com um vaso véi Será que é hack? Hack na cena? Tá tendo? E hack mesmo? Esse é fofoca, eu tô tipo violão Ele vai querer atenção também Galera, na Gigante Eletro você encontra as melhores cadeiras gamers Olhem só essa Tóquio, mano, cê é louco E se você quiser o ambiente perfeito e completo Você também encontra na loja o Tapete Gamer Pro Ele tem cores diferentes e você pode deixar o seu quarto personalizado Do jeitinho que todo gamer gosta Mano, eu me sinto o quarto Hokage nessa cadeira Cê é louco Os links da loja estão na descrição Então entre lá e aproveite E aí galera, beleza? Daniel aqui com mais um vídeo E esse é vídeo grande É do tipo de vídeo que muito inscrito anda pedindo Os vídeos de uma, duas, três horas Eles vão começar a aparecer por aqui Bora começar com o de hackers Que eu sei que muita gente curte E esse é o tipo de vídeo que na grande maioria Os hackers se dão mal É hackers sendo banido É hackers sendo humilhado É hackers sentando na graxa Também tem um outro ali que acaba se safando Fazendo uma zoeira também vai aparecer aqui Porém, 98% do vídeo é gente se dando mal Porque fez alguma coisa errada Então assista esse vídeo pelo maior tempo possível Porque fazendo isso você ajuda demais Deixa o seu like aqui, cara, mas deixa o like mesmo Sai daqui sem deixar o like Se inscreve novato Outra coisa, considere virar membro desse canal Todo mês a gente vai sortear algo para um membro Como os membros aqui do canal não são muitos Os primeiros sorteios Eu tenho certeza que a sua chance de ganhar é maior Então ajuda a gente se tornando membro O que a gente vai sortear eu vou falar nos próximos vídeos Mas cara, por um valor simbólico Você vai estar ajudando demais esse canal Ok? Vire membro, deixa o seu like aqui Se inscreva no canal novato E sem mais, bora lá Causeway, o hacker mais burro que você verá nesse vídeo aqui Galera, olhem só o vacilo que cometeu Esse hacker aqui que estava em call com um amigo dele Um cara chamado The Baby Só que o problema é que ele estava compartilhando a tela ali para o The Baby Em uma sala simplesmente aberta E foi aí que um cara aleatório acabou vendo ali a conversa Vendo o que ele estava compartilhando E começou a analisar ali a tela dele E já viu algumas coisas bem suspeitas ali na área de trabalho Se você já usou algum veneninho aí na sua vida Você sabe muito bem para que servem esses programinhas aqui E não só isso, galera Durante a conversa ali, o The Baby pede o veneno ali para o Causeway Falou, mano, passa um veneninho aí para nós E ele simplesmente manda o hacker ali no Discord, numa boa e tal Achando que os dois estavam ali numa sala privada Que ninguém estava vendo E sim, mano, tinha alguém vendo ali Clipando tudo Aliás, o vacilo do Causeway aqui foi tão grande Que aquele quando entrou no jogo ali Na hora de fazer a transmissão dele O nickname do boneco dele no jogo Era simplesmente ali A Twitch, tá ligado? Ele ia meio que se caguetou A minha Twitch é essa E aí os caras fizeram o dossiê completo, mano Denunciaram tudo Denunciaram a Twitch Um amigo dele também Que era streamer Meu amigo Que vacilão Eu não preciso nem dizer para vocês O que aconteceu com esses dois, né? Mas fala a verdade, né? Que burrice Agora vamos com o dono do canal SMB Que aliás, é esse mano aí E o que ele fez para punir um hacker Meu, foi brilhante Contexto da parada SMB estava jogando com seus amigos Quando bateram de frente com um hacker Fazendo aquela bagunça E matando todo mundo Girando, correndo a milhão Essas coisas E para se vingarem do trapaceiro Primeiramente Todos que estavam jogando ali Adicionaram o hacker A sua lista de amigos Bem, depois era só criar Uma partida personalizada E todos começaram a chamar ele O combinado era Independente do time Que ele caísse Eles iam dar um jeito De zoar o hacker Bem, mordeu a isca Entrou na partida E logo no time de quem? Bem, a segunda parte do plano Era zoar o hacker, né? Então Eles fizeram isso de forma perfeita Como? Todo mundo entrou no helicóptero Inclusive o hacker E em um certo ponto Todo mundo pulou fora Menos o hacker Ele não sabia o que estava acontecendo E o resto é isso aí Ok? Ok Jump out now You fucking cheating prick Ha ha, 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 ha Fuck you You dirty cheater You dirty cheater You fucking cheating little prick Enjoy sitting here Bleeding out And we will not help you Ok, I res you I res you I res you I res you Oh fuck, no I'm not gonna res you You cheating prick Oh my god This is better than any win In Warzone É galera O hacker foi humilhado De forma brilhante Yes 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 Cheating prick Oh, that feels so good Oh my god That is so good Agora vamos falar do pro player Tommy Que foi pego trapaceando ao vivo É mano, se engano é vocês Que acham que os hackers, né Ficam só por conta de jogadores casuais Os pro players Cheatam também E bastante E se você acompanha Nossa série de hackers Aqui no canal Sabe muito bem disso E um desses pro players É esse aqui É o jogador Tommy Que é um pro player De Warzone Mano, geralmente Um pro player Tem muitos seguidores Até porque, mano É bom ver um cara Que joga bem jogando Eu gosto Particularmente Eu gosto muito De assistir, né Lives de pro players Só que um belo dia O Tommy tava streamando ali, né Umas partidas de Warzone E acabou cometendo um vacilo Catastrófico pra sua carreira Ele acabou deixando vazar Um pouco mais do que deveria Eu vou primeiro reproduzir o vídeo aqui Pra ver se vocês vão conseguir identificar Para não prejudicar aqueles Que não prestaram atenção Ao lance Vamos mostrá-lo novamente Com a magia do replay imediato Galera, acontece que Tommy, né Até pra mostrar mais credibilidade Mostrar que quem não deve Não teme Resolveu mirar a webcam ali Na pratela do seu computador O problema é Que no meio do load ali Pra se iniciar uma ranqueada O hacker acabou vazando Como vocês sabem, né Esses caras conseguem, né Deixar oculto ali Os aplicativos, né De cheater e tal Eles não aparecem Na stream Só que não sei o porquê Esse aqui apareceu, mano Vazou, foi tudo Mano, esse aplicativo aí É bem conhecido aí No mundo dos trapaceiros, né Ele se chama Engine Owning E meu amigo Uma vez que você instala Um veneno desse aí No seu PC Você ativa tudo, tá ligado Uau, o hack Aimbote Ainlock Cebolão O bagulho é doido Você até gira se quiser Como vocês devem imaginar, né Não demorou muito Pro Tommy, né Tomar um ban Lá dentro do jogo E o pior, cara É que ele ficou pistola Tentou se defender ali Disse que não passava De uma brincadeira Que a pessoa tinha que ser Muito estúpida Pra acreditar Que aquilo realmente Era um hacker Ele dizendo que Ele, tipo assim Ele fez tudo Porque quis fazer Era só uma PNG Uma foto Como vocês podem ser tão idiotas E acreditar num negócio desse Ele fez vídeo Chorou no Twitter Só que fica difícil De defender ele, né Uma vez que não demorou muito Pra ele ser banido Da Twitch também Ou seja Os caras investigaram, né Analisaram E realmente constataram Que ele tava Trapaceando Agora bora falar De um francês Conhecido como Mr.Pixwell Galera Essa lenda viva Chamou atenção Porque começou a jogar Muito bem Em um curto Perilo de tempo A evolução do francês Foi muito grande E isso Fez com que Muitas pessoas Na comunidade Warzone Desconfiassem dele Achando que o cara Tava cheatado Galera Eu já adianto Que ele tá cheatado sim Isso até óbvio Por causa do título Desse vídeo Mas como Ele foi descoberto Que é o engraçado Em um momento Que o Mr.Pixwell Estava mostrando Setup Um sujeito No chat Pediu pra que ele Apertasse a tecla Insert Do teclado A malandragem Apertou E não aconteceu Nada Porém O mesmo sujeito No chat Pediu pra que ele Apertasse Outras teclas E Isso aconteceu Tá aí Ele fez a sequência De botões Que o cara Do chat Pediu E isso Era um código Pra mostrar O hacker Bem Por mais Que eu acho Que o cara No chat É bem inteligente Em fazer O francês Apertar botões O teclado Que o entregasse Provavelmente Ele também é hack Não é a toa Que ele sabe Essa sequência E a casa Caiu do senhor Mr.Pixwell Ele foi banido De todos os lugares Que ele fazia live Inclusive tweet E pelo que eu sei Tá tentando Fazer novas lives Com outro nome Com outro canal Camuflado Uma hora ou outra Ele vai dançar De novo Não tem jeito Shade O trapaceiro Que arruinou O sonho De sua equipe Inteira Galera Em 2001 Estava rolando Um campeonato Na Índia Aliás O primeiro campeonato Lá na Índia De Valorante É claro Que isso atraiu Muita gente O jogo Tava em ascensão Muitos espectadores Também acompanharam Esse campeonato Pela tweet Só que algo Bem estranho Aconteceu Quando as equipes Chegavam ali Nas quartas De finais Desse campeonato Que tava valendo Uma moeda Cerca de 300 mil rupias Que eu não faço ideia Quanto que isso dá Em real Mas deve ser bastante Então galera Esse campeonato Já se encaminhava Ali pra reta final Quando um balde De água fria Ali surgiu Em toda a equipe Da Paratroppers Quando um jogador Da equipe Tomou um ban Permanente Caras não entenderam Nada Foram até o Shade Pra conversar Eles entrarem em call Ali O Shade negou Falei Mano Você tá louco Que hacker Não sei nem o que é isso Então a equipe Entrou em contato Com a Riot Games Pra eles reverem Isso aí Essa falha Disseram Pô mano Tem alguma coisa de errado Olhem aí Que o moleque Tá limpo Só que o líder Ali da equipe Da Paratroppers Ele meio que Ficou cismado E quando eles Entraram em call Novamente no discord Só a equipe ali Tá ligado E botaram o garoto Ali contra a parede Ele pressionado Falou o seguinte Não mano Não vou mentir Pra vocês não Na verdade eu sei O que é o veneninho Aí Eu até usei Um tempo atrás Mas eu usei Antes do campeonato Foi bem no começo Eu usei uma ou duas vezes Mas eu parei com isso aí Não tenho mais nada A ver com isso aí não Galera Não precisa nem dizer nada Que cabra safado Então o problema aqui É que ele não prejudicou Só ele Ele acabou prejudicando A equipe inteira Que eles conseguiram até Argumentar Entrar em contato Com a Riot Games Eles deixaram a equipe Avançar Sem a presença do Shade Obviamente Ele foi quicado da equipe Eles colocaram Um cara pra completar Ali o time Só que É aquilo Já abalou todo mundo ali O time não ia ter O mesmo entrosamento Eles acabaram Parando ali Caindo nas quartas de final E aqui o trapaceiro Não ferrou só Com a vida dele né Acabou ferrando Com a equipe inteira Acabou com o sonho De todo mundo Ah e logo depois A Riot Games Se pronunciou Falou que o Shade Estava usando Softwares de terceiros Ali bem suspeito Uma maneira bem educada Dizer ó Você tá cheatando Seu vagabundo Não teve mais jeito Pro Shade né Ele acabou sumindo Ali das redes sociais Acabou deletando tudo E nunca mais Se ouviu falar Nesse Ex-pro-player Digamos assim Olha só A audácia Desse grupo de hacker Aqui ó Que montaram um time De hackers E resolveram ali Em um belo dia Enfrentar uma equipe De pro players E não era qualquer equipe Não mano Era simplesmente A Astralis Bom tudo bem que hoje Eles não estão tão bem Assim mas Alguns anos atrás Esses caras aí Eram os melhores Do mundo Era uma equipe Praticamente Imbatível Se você acompanha CSGO Você tá ligado Do que eu tô falando Bom então Eu vou te dar Um minuto Pra comentar aí Quem você acha Que levou essa daqui Os pro players Ou os hackers Tô brincando Eu não vou te dar Esse tempo Mas eu tenho certeza Que o resultado Vai te surpreender demais Ainda mais Quando você descobrir Que do lado Do time dos hackers Tá ligado Tinha de tudo Tinha o homem invisível Tinha o wallhack Tinha fly Tinha speedhack Mano tinha tudo E mais um pouco Então né A gente deduz Que era uma partida Praticamente impossível Para os pro players Como é que se mata Um cara que tá invisível É meus amigos Nunca duvide De um pro player Porque eles conseguiram sim Matar o homem invisível E não só isso A equipe de hackers Foi simplesmente Humilhada Pelos pro players Eles ganharam E ganharam fácil Bom e a lição Que podemos tirar Disso aqui É que mano Trabalhe duro O jogo é honesto Tá ligado Evolua no jogo Não adianta nada Você baixar um monte De hacker aí Achando que vai se dar bem Porque aí você vai continuar A vida inteira Sendo um simples noob Foi exatamente isso Que os pro players Mostraram para esses hackers Mas que vergonha galera O cara enxergando Através das paredes Passando a cal Para todo o time E ainda perde o jogo Ah é Eu esqueci até de mencionar Aqui um participante Desse equipe de hacker aí Que era o Money Man Mano O cara simplesmente Tinha dinheiro infinito Tá ligado Era o tio Patinhas Ali do CS Meu amigo Que vergonha Flasher her Flasher já Flasher já Halti af Død X-ray død Double entry Up Død Gang Lige for invisible Se til spawn Vent dig til Den er invisible Bega Bega Ah han er lang Død Han har fået invisible Beef Beef Bitter tød Chive FPS Indo direto ao ponto pra vocês entenderem o que aconteceu aqui, bora lá Ele tava fazendo uma live na Twitch e jogando Apex Legends Do nada, entrou um hacker na sessão O cara bagunçou, fez aquilo que vocês já sabem né E eu nem preciso dizer pra vocês que o cara já tava puto E o impossível, ou quase impossível aconteceu Chive conseguiu matar o hacker O problema é que quando ele fez isso, ele desabafou E desabafou tipo xingando o hacker de tudo que é nome possível De todos os xingamentos, eu vou censurar tá Vou parar por aqui porque ele fica xingando muito mais Eu não quero ficar metendo pi até amanhã Bem, a maioria de vocês vai concordar com o que ele fez aqui O cara simplesmente descarregou a raiva que tava sentindo ali Bem, dias depois dele ter xingado o hacker, o mesmo foi banido da Twitch E galera, quem vocês acham que reportou o chive? Só pode ter sido o hacker Chive tentou reverter o ban, explicou e tal, mas não teve conversa Não reverteram, ele ficou com o ban temporário Mano, já pensou se a moda pega? Galera, não é de hoje que as grandes empresas tentam dar um jeito em quem trapaceia Né, nos cheaters ali dentro do game E meus amigos, as maneiras são diversas, né Dos métodos que as empresas acabam aderindo ali Pra tentar, né, dar um jeito ou pelo menos, né Diminuir, amenizar os estragos que um trapaceiro faz Por exemplo, no Airzone temos o Ricochete, né Que até hoje é um pouco questionado Muita gente fala que não adianta de muita coisa Os caras tão trapaceando Porém, é aquilo, né, eles tão tentando, mano E o Ricochete faz muitas coisas ali Contra quem tá trapaceando Por exemplo, uma vez que o jogo detecta Que tem alguém usando um hacker, né O dano que esse jogador causará, né A outros caras que tão jogando de maneira honesta É quase nulo Ou seja, né, você vai ter uma vantagem em cima do hacker Como se fosse hacker versus hacker Ou também, caso um hacker te acerte Você pode ficar invisível, assim Dando uma vantagem gigantesca a você Ou o jogo pode tirar até a arma ali do hacker, tá ligado? É um bagulho bem engraçado Só que, galera, se liga E se eu disser a vocês que no jogo Rust Tem um anti-cheat lá Supremo, tá ligado? Algo simplesmente insano Ah, André, e o que os desenvolvedores desse game fez Encontraram lá o anti-cheat perfeito? É, pode-se dizer que sim Galera, acontece que esse game Tem um admin lá chamado Camomo Que é simplesmente o terror dos hackers E o porquê? Se liga só Cara, ele simplesmente não pega só quem tá cheatando E bane Pronto, acabou Ele até faz isso Mas o que ele faz mesmo É humilhar o cara que tá trapaceando ali Antes de dar um bunnyman Como vocês sabem, né Esses admin tem poderes ali Praticamente de deuses dentro do game É que nem no GTA RP, tá ligado? Eles fazem o que bem entender E uma vez que o Camomo Pega um cheater ali Safado Cheatando Trapaceando dentro do game Ele sempre dá um jeito de dar uma trollada Tá ligado? Dá uma humilhada de leve Pra depois dar o ban Olha só Aqui ele telou e viu que tinha um cara cheatando ali Que tava usando o hack dentro do jogo Ele primeiramente vai trocar uma ideia Vai perguntar Pô, você tá cheatando e tal E vai se passar por amigo do cara Vai tentar fazer uma amizade É claro que o hacker vai ficar um pouco meu Suspeitando da parada toda Até que o Camomo vai dropar uma arma pro hacker Vai falar Pô, mano, tamo junto Sou hack também Toma aqui um drop Aqui uma arma E o hack vai vir seco Querendo pegar a arma Mas olha só o que acontece Por que você é hacker? Por que você é cheater, mano? Por que você é rust hacker? Por que? Aqui, aqui, aqui Eu tenho presentes pra você Aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, arma, arma Aqui, aqui Pra você Pra você, pra você Fite! Não Hahaha Stupido cheater F*** você, mano Mano O cara simplesmente vai enfiar um foguete nas partes baixas ali do hacker Faz ele subir e explodir no céu Olha só que loucura E aí, vocês acham que esse aí volta a cheitar? Rapaziada, já pensou se a moda pega? Vocês sabem que hackers, eles são muito orgulhosos, tá? Eles se acham muito bons Então, mano Fazer esse tipo de coisa aí Deve doer, nada Deve machucar ali A alma do danado que tá cheatando Sendo humilhado Sendo exposto, né? Uma Já pensou Se essa moda pega Eu acho que ia ser mais eficaz Do que os próprios Anti-cheats por aí Tchau, tchau 3, 2, 1 Liftoff We have a liftoff E Yu-Gi-Oh! 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 Tem uma comunidade de jogadores enorme E eu tenho certeza que muitos que estão assistindo esse vídeo Jogam ou já jogaram campeonatos de Trend Card Game Pra quem não sabe São jogadores jogando com as suas próprias cartas em campeonatos presenciais Olha só o rolê A parada é levada muito a sério Às vezes, até demais Brincadeiras à parte A parada realmente é levada a sério Jogadores se deslocam de países Para disputar campeonatos A última coisa que essa comunidade vai querer É um trapaceiro entre eles E bem, um tempo atrás Apareceu um O malandro aqui se chama Francesco Codiani Um italiano já conhecido na comunidade de Yu-Gi-Oh! E em março do ano passado Essa fera resolveu participar do campeonato da Ludus Championship Que, lembrem-se disso, estava sendo transmitido ao vivo pela Twitch E aqui fica uma dúvida Eu não sei se o Francesco não sabia que tinha uma câmera ali em cima Que a parada estava sendo transmitida É bem difícil acreditar que ele sabia e mesmo assim tentou trapacear Mas o fato é que ele trapaceou e várias vezes Mas e aí, o que ele fez? A trapaça aqui é bem famosa no meio de mágicos O embaralha... Ah, meu Deus... O embaralhamento fake Embaralhamento falso é quando você finge que está embaralhando tudo Mas na verdade está escolhendo as cartas que você quer Nesse momento aqui, enquanto seu adversário Brau está moscando Espero que vocês tenham entendido Francesco, que está à sua esquerda do vídeo, troca duas cartas E malandro é malandro, mané, mané Pode escrever que é malandro... Ladrão Por mais que o adversário de Kodiani não tenha percebido nada, coitado Quem estava assistindo na Twitch, sim E logo várias denúncias começaram a ocorrer e Francesco foi expulso do campeonato Sim, botaram pra fora E também foi banido de futuras competições A história do jogador, que de forma malandra Derrubou todos os outros adversários em um campeonato de Warzone Pra sim ele ser campeão O que será que aconteceu? Ele conseguiu? Bora descobrir! Um tempo atrás, rolou um campeonato de Warzone Exclusivo pra comunidade de Xbox Sim, você só participava se tivesse um Xbox Essa era uma das regras Entre outras, tinha uma que obrigava todos os participantes do campeonato Estarem dentro de uma cal no Discord Porém, essa cal era só pra ser usada Caso um dos jogadores tivesse algum problema Bem, pra vocês entenderem qual foi a trapaça que o cara fez aqui Temos que saber que o Xbox tem um comando de voz Ele responde a vários deles Você pode entrar no jogo, sair Inclusive, desligar o console Simplesmente falando Xbox, desligar Ai, ai, a essa altura do campeonato Vocês já devem estar imaginando o que esse cara aprontou, né? Sim, ele usou o comando de voz do Xbox Junto com o Discord Que todos os outros jogadores estavam logados Pra mandar um Xbox desligar E sim, ele derrubou todos os outros adversários E assim foi campeão Oh, no, I'm just watching like this little crevice Move to the save zone Xbox, turn off Oh, my God Are you still here, bud? Dude I I think it might have worked Só que não A malandragem aí, além de ter sido banido desse campeonato E de futuros Também teve que desembolsar 5 mil reais por danos Um pro player de Valorant Que mesmo não usando hack Trapaceou Ele usa hack? Não Trapaceou Sim Foi banido? Yes Bora entender isso aí Ah Time não é um hacker Mas é um smurf Pra quem não sabe o que é isso É aquele jogador de patente alta Que resolve criar uma conta nova E jogar no meio dos café com leite A galerinha que tá começando É lógico que o cara que joga muito Vai se destacar demais ali naquele meio E muitos fazem isso Primeiro, pra treinar Ou até mesmo pra fazer aquelas gameplays bonitas Onde ele mata 30 e não morre nenhuma vez Sacou? É, galera Muitos jogadores de CSGO, Valorant Fazem isso Eu tenho certeza que você provavelmente Já bateu de frente com o cara Que muitas vezes julgou que o mesmo fosse um hacker Mas não Ele era um smurf Bem, isso é proibido E no caso do time aqui Ele foi detectado E tomou um ban ao vivo Olá? Então, agora eu quero que nos comentários Vocês deem a opinião de vocês sobre smurfs Eles têm que ter o mesmo tratamento que hackers Ou é demais? Comentem aí, por favor Agora vamos contar a história do Mr. Slazer O hacker mais azarado do Arzone Meu amigo, se tem um hacker que deve ter ficado puto, né? Com banimento Foi esse camarada aqui Olha só o azar dele Mano, um belo dia Mr. Slazer ainda tava streamando ali pros seus seguidores Atraindo também uma galera lá Que curtia a jogatina dele Até porque o cara demonstrava ter muita habilidade dentro do Arzone Até que ele bateu de frente com o outro streamer, né? O Vicky e os seus amigos O que ele não contava, cara É que o Vicky tem milhares, milhões de seguidores Tem um canal gigantesco E depois deles Toda a sua equipe, né? Terem morrido ali pro Mr. Slazer De uma forma bem estranha Eles resolveram ficar telando ali Pra saber se o cara realmente tava legit E é aí que veio a surpresa, mano Porque na tela do Mr. Slazer ali Começou a aparecer O hacker começou a vazar Não sei como Não me perguntem como Mas a parada aqui foi tão escrota Que não só mostrou os inimigos através da parede Mas também, mano Ficava uma caixa ali Demarcando o ponto de cada inimigo no meio do mapa É, mano O Vicky ficou putaço, tá ligado? Faz críticas duras Inclusive a Activision, né? Dizendo que ela falhou muito ali Permitindo que jogadores como esse Usando esse tipo de hacker Consigam jogar livremente É claro, né? Que o nosso trapaceiro aí Tomou um ban Inclusive, cara Pra ficar mais feio a parada aqui pra ele Ele ainda consegue perder a ranqueada O cara chita Trapaceia E ainda consegue perder Olha só Agora vamos falar de um cara chamado Coringa É aquele cara que fica ali Pra não deixar virar bagunça Só que um dia Um hacker entrou na sessão E virou A primeira coisa que o hacker fez Foi colocar uma privada no ADM Caralho Ah, mano Os caras tacaram um vaso em mim aqui, véi Porra Tacaram um vaso em mim aqui, véi Eu tô... Quem foi o grilo, mano? Porra Eu tô com um vaso, véi Será que é hack? Hack na cena? Tá tendo? Se ele tinha alguma dúvida Que de fato era um hacker Que tava bagunçando ali As dúvidas foram embora Quando o malandro Colocou uma caixa Na cabeça do Coringa E é hack mesmo? E vai querer atenção É, amigos Depois disso aí Dedo no sovaco E gritaria É briga de ADM Hacker Por muito tempo É o ADM Querendo saber Tentando identificar o hacker O hacker metendo o louco E bagunçando a sessão Moleque Foram mais de 20 minutos Que o hacker Deu uma canseira No ADM O carente não para Ele tá insano Opa Peguei alguém Na minha live ainda O coringa luta Contra as forças Do carente O carente não para Nunca Eu entendi Ele tá chupando Moleque No fim O Coringa até conseguiu Banir o hacker Mas até isso acontecer O infeliz Fez uma bagunça Danada Lazar O streamer Que foi banido Ao vivo Por estar Brincando de basquete No Fortnite Galera Olhem só Que coisa louca Aconteceu aqui Durante uma live De um streamer Chamado Alex Ace Bom, Alex Ace Estava streamando ali Como qualquer outro dia comum Com alguns amigos Um desses amigos É esse tal Bendito Lazar Bom, o jogo Fortnite tinha passado Por algumas atualizações E nessas atualizações Tinha vindo Alguns brinquedos Ali pro game Carrinho de golfe Entre outros Inclusive, né Basquete Bom, foi aí Que eles caíram na graça Ali e começaram A brincar A zoar, né Jogar basquete Ali dentro do jogo A lobby inteira Entrou na brincadeira Ali Eles ficaram tentando Fazer uma cesta É, tudo lindo Maravilhoso Engraçado O problema aqui, galera É que no meio do rolê O Lazar acabou tomando Um ban, tá ligado Por estar ali jogando E eles ficaram tipo Em choque A brincadeira parou Na hora Eles falaram Mano, o cara tomou um ban Porque tava brincando Mano, os caras ficaram Sem entender nada Tipo, mano O cara tomou um ban Porque tava brincando De golfe O Lazar é o que aparece Tentando acertar a cesta Com a bolinha de golfe E é claro Obviamente A brincadeira parou Na hora, né Eles ficaram meio sem graça Assim, o jogo continuou Só depois, galera Que todo mundo foi entender Que não Na verdade Os brinquedos Não tinham nada a ver Ele não tomou ban Porque tava brincando Ou seja Que foi tudo mal entendido Mas, fala a verdade Foi no time certo, né O ban chegou bem na hora Que eles estavam brincando Mas o ban veio Porque ele tava usando Uma espécie de VPN Alguma coisa assim Pra melhorar ali A sua internet O ping, sei lá E acabou tomando esse ban Mas o susto aqui Foi grande, hein Já pensou, mano Você tomar um ban Porque ele tava brincando Dentro do jogo Não tem muita lógica, né Mesmo assim Eu prefiro não arriscar, galera Quando entrar no servidor ali Joga sério Joga sem brincadeirinha Porque vai saber, né Ok, então Quem quer ser o primeiro Diferença Uh, uh Dick Ok Clica pra baixar aí Clica nesse link Deixa eu ver o que vai aparecer Logra na sua conta aí pra nós Logra na sua conta aí Vai lá no seu histórico de compra lá Ah é, você vai ter que verificar seu e-mail aí, ó Só deixa eu pegar o celular Não consigo não Ui, meteu vazares É, mano O cara vazou no meio da explicação Ele tinha toda a oportunidade ali de mostrar Que não tava trapaceando Mas resolveu dar no pé Essa história já é velha, né A gente conhece Não é de hoje Atrapaceia e aí na hora da explicação Simplesmente dá no pé Opa Fugiu de ficar Fugiu E aí a Neura, cadê? Fugiu Isso mostra aqui Cheatou ou não cheatou? Space 2K Geometry Dash Space 2K é um jogador do Reino Unido Muito popular Ou era Na comunidade do jogo Geometry Dash Quem joga ou jogou Geometry Dash Tá ligado? Que esse jogo é muito complicado Você tem que estar atento a cada segundo Senão já era Então o jogo é difícil Mas fica pior Tudo isso porque Existe uma lista de fases Digamos assim Chamadas de demônios Meu amigo Essas corridas São do capeta Pouquíssimas pessoas no mundo Vão conseguir chegar De uma ponta pra outra E o Space 2K É ou era um dos jogadores Que não podia ver Uma corrida demônio Que ele ia tentar concluir Bem, se eu não me engano Ele conseguiu concluir Cinco das corridas E lembrando Que quando você concluir Uma dessas fases Você tinha que enviar Pra uma galera analisar E ver se tava tudo certo No caso ele fez isso A análise foi feita E nada de errado Tinha com a corrida Do Space 2K É, o ADM não viu nada de errado Porém o usuário do YouTube Dono do canal Colo viu alguma coisa errada Resolveu baixar toda a gameplay Do Space 2K E chegou a conclusão Que ela tava com um hack sim E a acusação dele Tava em cima dos cliques Que ele dava na tela Existia um delay nos cliques Coisa mínima Mas existia Então tínhamos a possibilidade De ele tá fingindo Que tá jogando Tipo só clicando ali Nos momentos Que a gameplay tinha clique Convenhamos que fazer Isso deve ser muito difícil E ele teria que ser muito preciso Então Colo procurou A galera da Demon List No Twitter Que é a galera Que avaliam as paradas As corridas E meteu o esposed dele lá Explicou do delay nos cliques E tal Mas A resposta que ele obteve Foi Essa aqui É O esposed dele não deu certo A galera da Demon List Ou pelo menos O cara que viu A mensagem esposed Que ele mandou Não aceitou Isso fez com que o colo Recebesse um hate Desgraçado A galera xingou O mano demais Inclusive De ser um invejoso E por aí vai Lembrando que o colo Tentou avisar Em outubro de 2021 Que o Space 2K Tava trapaceando Não deram ouvido Pra ele Xingaram o cara E O Space 2K Continuou com a sua trapaça Porque você já deve imaginar Que sim Ele tá trapaceando O que vocês não sabem Ainda é Como O ano aqui é 2022 Space 2K Continua mitando Em fases extremamente difíceis Inclusive Ganhando parabéns Da galera da Demon List E a farra do Space 2K Acreditem ou não Durou até 2023 Sim Esse ano Quando um outro moderador Resolveu passar um pente fino Nas corridas dele E viu algumas coisas erradas E a base da desconfiança Era a mesma O delay nos cliques Em alguns momentos Da gameplay Diferente de 2021 Que ninguém deu ouvidos Ao mano que acusou Space 2K De trapaça Dessa vez não Ele recebeu uma pressão Enorme Até confessar Que tava trapaceando Agora eu vou explicar A trapaça dele E o porquê Eu acho que demorou Tanto tempo Pra pegarem ele Primeira coisa Ele é um jogador Muito bom Space 2K É um pró O que fez ele começar A trapacear Foi a frustração De não conseguir Concluir uma das fases Demon Ele chegou a 96% Da fase Por não conseguir Concluir Ele resolveu Que a partir daquele momento Ele ia ativar O cebolão O macro Então acredito eu Que a preguiça Do cara Que analisou A corrida dele Fez com que Passasse batido Talvez o cara Tenha assistido O vídeo até Sei lá 90% Mas como eu disse antes Ele jogava muito bem Praticamente toda a fase De forma normal E aonde ele não conseguia passar Ele ativava o macro E nesse ponto Ele tinha que ficar Metendo o louco Com o mouse Entendeu? Por isso dava Essa diferença de clique Essa é a minha opinião E aquela coisa Depois que ele confessou O macro Todos os sites Que tinham o nome dele Que ele tava ranqueado Ele começou a ser excluído Os caras baniram ele De tudo que é lugar E assim como Todo bom trapaceiro Bom satanás Ele foi se desculpar Em público Errei e venho aqui Me desculpar Com a comunidade De Dilmetridash Todas as listas principais Após a conclusão Da lista principal De Sephiroth Em 8 de maio De 2022 Foram hackeadas Perdi o interesse Em realmente jogar E queria ver Quanto tempo Poderia ficar Sem ser pego E realmente Não imaginei Que fossem demorar Tanto pra isso Conclusões hackeadas Incluídas Brilho aéreo Esquecimento Abismo das trevas Dei alucinatio E que o que Me desculpem Mais uma vez Outra coisa Tô vendo que tem gente Que não deixou o like No vídeo Faça isso agora Pra ajudar o trabalho Depois disso O Space UK Deletou todos Os seus vídeos E excluiu A conta do Youtube E vocês lembram Daquele canal O do Colo O primeiro A dar um Exposed No Space UK E sofrer hate Por isso Então Se vocês Entrarem No vídeo Do Exposed Vão ver Muita gente Nos comentários Se desculpando Com ele Acreditem ou não O mais inacreditável Da história Do Space UK Vocês vão ouvir Agora Ele diz que Ele só começou A usar hack Em 2022 Mas acredita-se Que ele usa Desde 2020 Independente Do que ele fale Era possível Descobrir Quando ele começou A usar hack Em quais corridas Ele usou Ou não Hoje tá mais difícil Porque ele apagou Todos os vídeos Mas Desde o início Era possível Descobrir Que ele tava Assim usando o hack De uma maneira Muito simples Uma das coisas Que o Space UK Disse É que o hack Que ele usava Era o Zibot A galera pesquisou E descobriu Que o Zibot Conta com uma marca d'água Se você usar o Zibot Na sua corrida Ele vai entregar você De uma forma sutil Mas vai Sempre E isso foi uma coisa Que o próprio Criador do Zibot Fez Pra que ele entregasse A galerinha Que tentasse mentir Pra vocês entenderem melhor Tá aí na tela Do lado esquerdo Tá uma corrida legítima Ela é um pouco maior A tela original Tem 1004 pixels Já a hackeada Que o cara usou O Zibot Ela é menor 940 Esse detalhe Entrega Qualquer pessoa Que esteja usando Esse Zibot Bem Se você tem um amigo Que diz que passou De várias fases Dá pra você Checar aí Rapidão Se ele realmente Passou Sem usar hack E é aquela coisa Space UK Se entregava Desde o começo Desde o primeiro vídeo Que ele usou hack Só que ninguém Se atentou a isso É uma pena Rocket League Rocket League foi lançado Em 2015 E não demorou muito Pro jogo virar Uma febre mundial Até hoje Jogadores buscam Se aperfeiçoarem Encontrando novas técnicas E por aí vai Se você gosta De Rocket League Provavelmente Já viu jogadores Fazendo coisas Absurdas No freestyle As jogadas São incríveis Porém Elas precisam De muito Tempo De prática Para que Essas pessoas Jogadores Consigam Chegar Nesse nível E é falando De Rocket League Freestyle E jogadas Absurdas Que chegamos Em um dos Protagonistas Desse vídeo Xemi 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 começou A ficar conhecido Em 2020 Quando ele começou A upar Suas montagens No YouTube O cara Realmente Jogava Demais Os vídeos Desse cara Começaram A ser Compartilhados Por jogadores E até mesmo Por canais Focados Em Rocket League Em pouco tempo Xemi Era uma celebridade Dentro da comunidade De Rocket League E não era Para menos Como eu disse Antes Não é Para menos O trapaceiro Calma Ainda não O cara Realmente Jogava Demais E não Parou Por aí Xemi Parecia Um Sayajin Ele Evoluía Muito Rápido Tanto Tanto Que em 2021 Xemi Começou A mostrar O mundo Jogadas Técnicas Que ele Havia Criado Bem Quando a pessoa Chega no nível Que o Xemi Chegou Claro Que ela Vai atrair Muitos Fãs E também Pessoas Que vão Questionar Se aquele Cara Realmente Está Fazendo Aquilo Bem Depois De um Ano De pura Safade Ainda Não É Hora Então Durante Um Ano Inteiro O Xemi Foi O Cara Do Rocket League Inclusive Ele Foi Convidado Para Entrar Em Uma Equipe De Freestyle A Redshift E Aquela Coisa Que eu Falei Antes Uma Hora Outra Xemi Ia Ser Questionado E Ele Começou A Ser E Em Massa Isso Porque A Cada Vídeo Postado Na Sua Conta Do Youtube Que Ainda Existe As Coisas Eram Mais Absurdas E Muitos Comentários Nos Próprios Vídeos De Isso É Fake Começaram Aparecer Xemi Por Sua Vez Para Tentar Esquivar Dos Comentários Sobre Uma Possível Trapaça Concordava Com Começaram A Pedir O Replay Das Jogadas Dele Sem Edição Uma Vez Que Até A Movimentação Da Bola Estranha Em Alguns Momentos Dos Vídeos E O Xemi Mandou Os Replays Com Algum Atraso Mas Mandou E Pasmem Os Replays Aparentemente Estavam Corretos Aparentemente Porque A Galera Analisou Analisou E Acabou Encontrando Inconsistências Até Mesmo No Replay No Vídeo Que Não Tinha Edição E Aí Que Descobriram Pulo Do Gato Do Rapaz Mas Não Foi Fácil A Galera Teve Que Contratar Um Programador Que Acessou Os Replays E Verificou Todos Os Arquivos Ocultos Ele Descobriu Que O Xemi Conseguia Acessar Códigos Do Jogo E Alterar Valores Específicos Falando De Uma Maneira Que Todos Entendam Xemi Simplesmente Descobriu Como Editar Os Replays Das Partidas Ele Podia Fazer O Que Quisesse Mesmo Que A Jogada Fosse Impossível Ele Editava Quadro A Quadro E Aquilo Parecia Ser Real Quando A Merda Foi Jogada No Ventilador E Xemi Não Tinha Mais Como Mentir Ele Publicou Nas Suas Redes Sociais Um Pedido De Perdão Bem Eu Peguei Esse Texto Meus Amigos Especialmente Jax Chris Pop Otis MP Sours Vis E Juchu Vocês Foram As Melhores Pessoas Para Mim E Me Ajudaram Muito E Eu Ainda Amo Todos Vocês Não Sei Se Vocês Vão Me Perdoar Mas Não Espero Isso Joguei Fora Toda Aquela Boa Confiança Amizade Memórias Em Clipes E Por Favor Para Quem Está Lendo Isso Nunca Os Culpem Por Nada Eles Honestamente Não Tinham Ideia De Que Eu Estava Trapaceando Ninguém Estava Envolvido Além De Mim E Consegui Esconder Isso O Tempo Todo Coloquem Toda A Culpa Em Mim Eu Tenho Feito Clipes Falsos Por Mais De Um Ano E No Começo Eu Achei Muito Legal Porque Há Tanto Que Eu Posso Fazer E Eu Queria Ver O Quanto Eu Poderia Mudar Acabei Aprendendo Muito Sobre Replies E Posso Mudar Basicamente Qualquer Coisa Em Um Replay Em 20 25 Minutos No Máximo Me Perdoem Se Possível E Deixem O Like No Vídeo Do Reviews Porque Deu Trabalho Para Fazer Galera Uma Coisa Interessante É Que O Programador Disse Que Se O Chime Não Tivesse Sido Tão Louco Ao Ponto Que Só Ele Sabia Mexer Ele Não Teria Sido Descoberto Só Foi Porque Tentou Postar Várias Coisas Incríveis Em Um Curto Perito De Tempo Isso Fez Com Que Várias Pontas Soltas Ficassem Nos Clipes Interessante Né Em 2013 Os Desenvolvedores Do Jogo Team Fortress 2 Foram Bem Criativos Para Punir Trapaceiros Em 2013 Uma Parceria Entre O Que Rodassem O Game Na Plataforma Linux Um Tux Que Na Verdade É O Mascote Do Linux Resumindo Se Você Jogasse Team Fortress 2 No Linux Você Automaticamente Ganhava Esse Pinguim Bem Se Você Tem O Básico Do Conhecimento Com Windows Você Tá Ligado Que Usando Uma Máquina Virtual Você Consegue Emular Um Linux Basicamente Foi Isso Que Muito Jogador Fez Não E O Pior É Que Deu Certo Eles Ganharam Esse Tux Só Que O B.O. Para Quem Trapaceou Vinha Instantaneamente E O Que Era Simplesmente O Nome Da Steam Era Alterado Para Eu Trapaceei Por Um Tux Mano Foi Muita Gente Como Vocês Estão Vendo Aí Muita Gente Teve A Steam Renomeada Sim Dá Para Você Depois Editar Renomear Novamente Mas O Histórico Não Some Nunca Ou Seja Qualquer Pessoa Que Entrar Em Uma Dessas Contas Vai Saber Que Um Dio O Cara Trapaceou Prontux O Engraçado É Que O Primeiro Da Lista É Um Brasileiro Do Rio de Janeiro Mais Olha Isso Aqui Cusão Já Avisei Que Vai Dar Merda Coitado Do ADM Ficou Mais Perdido Do Que Cego Em Tiroteio E Mano Eu Não Sei Se Ele Deu Um Deu 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 Agora Eu Vou Falar Deu Cara Que Muitos Aí Que Tão Assistindo Conhecem Até Porque Ele Já Apareceu Em Outros Vídeos De Hackers Insanos Eu Tô Falando Do Felipe Menu Se Você Joga GTA RP Com Certeza Conhece Ele Ou No Mínimo Já Ou Ou Falar E A Parada Aqui É O Seguinte Felipe Menu Como O Nome Já Diz É Um Cara Que Cria Mods Menus E Acho Que Ele Vende Isso Eu Não Sei Eu Não Me Aprofundei Mas Aparentemente Ele Vende Essas Paradas E Usa Também Para Criar Conteudo E Pelo Que Eu Vi No Próprio Vídeo Dele Um Tick Tocker Era Anti Hackers Bem Né Ele Foi Lá Testar E Cara Além Do Felipe Menu Entrar Nesse Servidor Ele Zoou Todo Mundo Que Tava Lá Se Prepara Que Você Vai Rir Servidor Que Nós Entrou Aí Servidor Do Cara Do Tick Tock Que Fica Falando Merda Lá Que Ganhar Player Lá Pelo Tick Tock Puta Que Pariu Olha Que Se Metê Se Caramba É Um Falido Fala Mal Da Gente Fala Que Hack Não Passa Que Não Sei O Que Então Vamos Ver Se Hack Não Passa Nessa Merda De Cidade Que Não Tem Nem Antito Essa Bomba Já Então Na Cidade Sabe O Que Não Tem Player Já Começa Assim É Tá Um Mindinho Que Divulga No Tick Tock Que Fala Que No Tick Tock Ah Então Vocês Gostam Do Tick Tock Opa Rapaziada Opa Opa Perguntar Vocês Velou Pelo Tico Teco Sim Ah Pô Vocês Já Ganharam A premiação De Vocês Já Vocês Ganharam Que No Tico Teco Só Isso Só Te Dá Uma Coisa Melhor Os Tico Teco Tico Tico Já Ganhou Seu Prêmio Amigão Pô Vou Te Dar Seu Prêmio Aí Mano Você Vem Pelo Tik Tock Né Tá Mandando Presente Para Quem Vem Pelo Tik Tock Você Ouviu Lá Então Tudo Bem Então Vou Te Dar Um Presente Aí Tico Carinha Lá Do Tik Tok Rapaz Pega Até Arma Nessa Merda De Cidade Que Não Tem Antique Você É Novo Sou Veio Pelo Tik Tok Tik Tok Já Ganhou Seu Prêmio Não Quer Ganhar Ele Agora Beleza Toma A Maria Comendo Sua Munda Eu Vou Morrer Eu Não Vou Conseguir Gravar Essa Merda Mais Não Idade Velha Do Caralho Olha 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 É Pelo Jeito A Vida Do Tik Tok Não Deu Certo Para Você Né Cara Fala Que Tem Trabalho Como Sempre Uber Eats E Ifood Puta Que Pariu Parabéns Joga Demais Galera Mostrei Um Pedaço Do Vídeo Mas Se 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 Chama Debs Car E O Mesmo Se Inscreveu No Campeonato De Warzone Que Tinha Como Prêmio 75 Mil Dólares E Olha O Amigo Aqui Jogava Demais Deitava Times Inteiros Sozinho É Claro Que Tanta Habilidade Em Um Sujeito Só Chama Atenção Querendo Ou Não E Começaram A Olhar A Gameplay Do Rapaz E Coisas Estranhas Começaram A Ser Notadas Por Exemplo Ele Consegue Mirar Em Um Cara Mesmo Sem Ver Ninguém Opa Que Que Isso A Jamanta Aqui Para Provar Que Não Tava Usando O Hack Fez O De Virar Ele Desabilitou Todos Os Hacks E Isso Fez Com Que As Habilidades Do Moço Fossem Embora De Uma Hora Para Outra O Cara Simplesmente Virou Um Amador É E Se Vocês Acham Que Acabou Aqui Não Acabou O Cara Ainda Conseguiu Fazer Mais Merda Ele Se Inscreveu Nesse Mesmo Campeonato Que Tava Pagando 75 Mil Dólares Para O É Bem Óbvio Que Ele Foi Banido Do Campeonato E Desde Então Sumiu Da Internet Já Que Estávamos Falando De Um Trapaceiro Que Tentou Livrar A Cara Usando Monitor Bora Com Outro Que Fez A Mesma Coisa Só Que Foi Bem Pior Pra Ele Eu Tô Falando De Um Jogador Que Joga Profissionalmente O Arzone O Nome Dele É Kenjin Bem Assim Como Deve Scar O Kenjin Foi Acusado De Tá Usando Cheater Em Campeonatos E Pra Provar Que Não Tava Usando Nada Ele Resolveu Filmar O Próprio Monitor Observação Ele Já Tinha Feito Isso Inúmeras Vezes Só Que O Ano De 2022 Não Foi Muito Bom Para O Kenjin Por Que Usando A Estratégia De Filmar O Próprio Monitor Pra Sim Provar Que Não Tá Usando Nada De Legal Ele Acabou Produzindo Uma Prova Contra Ele Mesmo Sei Lá Talvez Ele Tenha Esquecido Que A Câmera Tava No Monitor E Ativou Cebolão Não Para Não Prejudicar Aqueles Que Não Prestaram Atenção Ao Lance Vamos Mostrá-lo Novamente Com A Magia Do Replay Imediato Claramente Usando O All Hack Pra Quem Não Sabe Que É Isso É Um Hack Que Permite Você Ver Adversários Através Das Paredes Eu Nem Preciso Dizer Para Vocês Que Isso Faz Com Que O Sujeito Tenha Uma Vantagem Absurda Resumo Da Ópera Ele Jogava Na Checkmate Gaming E Foi Expulso E Também Tá Sumido Da Internet Não É Pra Menos Cameron Jeffers É Um Jogador Profissional De E Racing Esse Que É Um Jogo De Ciclismo Só Que A Diferença É Que Você Tem Que Usar Uma Bike De Verdade Nem Preciso Dizer Para Vocês Que Quem Joga Esse Game Tem Bicicletas Melhores Lembre-se Dessa Informação Bem Em 2019 Aconteceu O Primeiro Campeonato Britânico De Racing Onde Vários Jogadores Iam Disputar Um Campeonato Presencial Claro Que O Cameron Tava Lá E Ele Acabou Gravando Toda A Caminhada Todos Os Bastidores E Seria Algo Bem Bacana De Assistir Se A Gente Não Soubesse O Que Aconteceu Depois Bem Falando Do Campeonato Cameron Acabou Avançando Em Sem Sem Sombra De Dúvidas Seria O Maior Momento Da Vida De Cameron Mas O Que Seria O Melhor O Maior Momento Em Pouco Tempo Virou A Pior Lembrança Que Ele Vai Ter Na Vida Bem O Que Eu Vou Falar Para Vocês Agora É Ele Tava Cheatado Ali No Campeonato Não Sim Não E Sim Calma Que de hack a casa do garoto caiu tudo foi revertido o título tiraram dele dinheiro teve que devolver e ainda pagar uma multa que não foi tanta coisa assim 300 contos mas a vergonha é eterna que não ficou um tempo no off e postou um vídeo se explicando nesse vídeo postado no canal pessoal de Cameron ele tenta se explicar na verdade é uma resposta a tudo que ele sofreu ele segura a carta dele que recebeu dos desenvolvedores do game que mostra é o ban dele porque ele foi banido e não enrola muito não ele já começa o vídeo pedindo desculpas só que não assume o B.O. basicamente a resposta dele é essa não sei de nada não sou mano eu sou trabalhador seu Zé Povinho eu acordo os dias eu trabalho o dia inteiro irmão seu Zé Povinho tá ligado irmão não vou não sou nem envolvido no do crime irmão eu não lembro disso aí não eu não assumo esse B.O. deixando a brincadeira de lado ele sim pediu desculpas porém não assumiu o B.O. segundo ele foi uma pessoa que ofereceu a bicicleta para ele e para isso ele tinha que deixar o cara logar na conta dele então esse cara que ele não diz quem é logo usou hack e assim conseguiu uma bicicleta muito potente para ele o que eu acho estranho na minha opinião aqui é que um campeonato desses não deveria deixar uma bicicleta padrão para todo mundo uma vez que todos estão usando a mesma bike dentro do game aí fica a critério do mais preparado essa é minha opinião porque uma vez que você deixa jogadores usarem as suas bicicletas que são desbloqueadas ou porque jogaram ou porque gastaram dentro do game cash esse cara vai ter uma vantagem que carece a minha opinião e vocês acreditaram na desculpa dele acharam que o ban foi justo ou não comente aí é muito importante vocês interagirem com o vídeo tweet jogando fino do arzone matando muito até que ele trombou uma outra player que também tava fazendo live e desconfiou que tinha alguma coisa errada com a jogabilidade dele a suspeita aqui é que onde quer que ele atirasse ele acertava os adversários as famosas balas magnéticas essa função é de um hack conhecido como and oning a garota o reportou e foi assistir a live do malandro e é claro que ele foi questionado sobre esses tiros que ele tava dando e que ele só podia estar usando o hack engine oning galera o cara deu uma de desentendido meteu o louco na cara dura como se nunca tivesse ouvido nem falar nesse hack e chegou a hora que muitos trapaceiros fazem o mesmo tentar provar que não usa nada esse aqui foi no google pesquisar o nome do engine oning vale lembrar que ele pesquisou google no google e logo fez a pesquisa dele de engine oning opa não preciso falar que quando você pesquisa algo e entra no site a escrita fica roxa e bem ele conhecia demais esse hack é depois dessa humilhação que ele mesmo plantou the real deal está desaparecido da internet e não é para menos sofia ramirez a mina que não usou o hack mas foi banida do mesmo jeito e sim ela mereceu sofia ou slazer é ou era uma pro player de valorante e jogava pelo time polares em um certo dia enquanto disputava um campeonato sofia recebeu a famosa tela vermelha sim essa tela aparece quando você ou alguém que tá jogando no mesmo time tá chitando claro que ela meteu o louco e disse que não sabia de nada só que a riot defendeu o banimento acusando a garota de que é boosting boosting é quando você não tá usando hack porém tá jogando com alguém que tá chitado dessa forma seu desempenho vai aumentar porque alguém tá chitando então você vai ganhar mais vezes e por aí vai vocês entenderam sofia não aceitou bem esse ban pediu melhor exigiu provas da riot e ainda acusou a empresa de perseguição pessoal então a pior coisa que essa garota fez foi pedir provas porque deram pra ela e meu deus então a riot soltou um relatório completo sobre a conta da moça nesse relatório apontava que um dia sofia jogou ao lado de um hacker 10 partidas e das 10 eles ganharam 8 observação na segunda partida das 10 o trapaceiro foi banido quando isso acontece todos do time recebem a tela vermelha então sofia recebeu essa tela vermelha e mesmo assim os dois trocaram de conta e começaram a jogar juntos novamente fica bem difícil de acreditar nela né e aquela coisa não há nada ruim que não possa piorar a riot ainda mostrou que 77% das partidas competitivas que ela conseguiu ranquear ela tava do do lado de um cheater e que 60% das partidas competitivas da moça foram jogadas em dois e o parceiro era cheater é depois que a casa da menina caiu claro ela foi mandada embora da equipe e veio a público pedir desculpas como aquele mesmo papo de ser um ser humano melhor em busca de uma segunda chance atualmente pelo que eu pesquisei ela voltou para a tweet e tá fazendo lives lá e aí você perdoa ou não um cheater dessa grandeza digamos assim comenta aí olha nós aqui de novo falando da nádia bora lá que esse caso deu no que falar e muita gente defendeu a pra player antes de qualquer coisa eu quero que você que jogue o ar zone ou entenda um pouco de FPS explique nos comentários o que aconteceu aqui para quem não entendeu se vocês olharem bem ela entrou em um quarto e atirou na parede onde não tinha ninguém porém tinha um cara do outro lado como que ela tentou acertá-lo temos duas opções ou ela é parente do superman ou ela tava de wallhack eu vou terminar esse vídeo com uma comparação que a própria comunidade de warzone fez da garota jogando em casa e no evento que ela foi convidada evento que ela não foi expulsa aquilo foi um bait dela e dos amigos para que pessoas compartilhasse pessoas como eu então deixando bem claro que ela não foi expulsa porém deveria ter sido assista uma comparação da garota jogando em casa e no evento e comentem no final se você acredita que ela é pro player e aí 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 Tchau, tchau. Cheatou ou não cheatou? É isso que eu quero ler de vocês nos comentários, sempre com muito respeito. Galera, eu queria muito que vocês me seguissem no Instagram Daniel Reviews. Por lá, por favor, mandem algum hacker, alguém que trapaceou em qualquer jogo ou conteúdo pra qualquer local ali. Trataram ele com respeito e sempre tentando falar que aquilo era errado, que não era o caminho certo. Meu, eu nunca vi alguém tratar um hacker com tanto respeito. Tá ligado, né? Ele já entrou. Eu, seu filho da puta, seu lixo do caralho, seu tosta, ah, que lixo, seu imundo, feio. Isso é um lixo, seu bosta, imundo. Você não tem mais, você não tem mais, isso é um lixo, feio. Você é um bosta, fica gastando dinheiro pra comprar hack, mano. Isso é um merda. Porra. Chive GTK, o hacker que quase faturou 7 mil dólares em um campeonato de Call of Duty. Galera, quando eu vejo esse tipo de coisa, só me faz pensar em uma parada, mano. Imagina aí o tanto de gente que deve cheitar nesses campeonatos e passa um batido. Ah, mano, não sei não, mas deve ter sim, né? Até porque aqui foi uma outra equipe que analisou esse cara, né? O Chive GTK. E eles acabaram pegando esse hacker ali, mas foi por muito pouco. Até porque é quase imperceptível e vocês verão aqui no vídeo. E vocês aí, o que acham? Você acha que rola muito trapaceiro aí em campeonatos? Hum, comenta aí. Bom, galera, durante um torneio de Call of Duty Vanguard, né? Que tava valendo 7 mil dólares, algo em torno de 35 mil reais. O Chive GTK tava se destacando muito, mano. O cara tava dando muita bala. E isso, obviamente, chamou a atenção ali dos seus inimigos. Que passaram a analisar as suas demos. E ele, pra provar que não devia nada, né? Afinal, quem não deve não teme. Passou, né? A filmar a tela do seu monitor ali enquanto jogava. Só que os caras analisando ali bem friamente viram algo bem curioso. Em uma dessas demos aí do Chive GTK. Olhem aí e vejam se vocês veem algo diferente. Provavelmente você não viu nada. Até porque é algo quase imperceptível a olho nu. Só que dando um zoom ali, você consegue perceber nitidamente um pontinho branco, né? Dirigindo-se ali da esquerda pra direita no monitor dele. E o curioso, galera, é que esse ponto branco era exatamente onde tinha um inimigo correndo de um lado pro outro ali no mapa. Sim, mano. O Chive estava trapaceando, né? A equipe da Opt Games conseguiu provar que ele estava usando o wallhack. Bom, e aí? Essa história parou por aí, André? É, não. Tem mais um capítulo, mano. Obviamente, né? O Chive foi desclassificado, né? Só que ele não engoliu muito bem, né? Essa desclassificação aí, não. Ele ficou bem puto. Só que, porém, ele não se defendeu, tá ligado? Ele não foi lá e falou, não, mano, é mentira. Eu não tô cheatando, não. Ele fez algo bem inusitado. Aliás, eu nunca tinha visto isso aqui no canal. Ele simplesmente foi até as redes sociais e listou ali nomes, né? De jogadores que estavam no campeonato ali. Que, segundo ele, também estavam cheatando. Também estavam trapaceando. Meu amigo, o cara tomou um banho, foi desclassificado e acabou caguetando geral. Olha só que loucura. Bom, agora se ele tá falando a verdade ou não, eu não sei. Cabe aí aos organizadores, né? Investigarem esses jogadores que ele acabou citando. Se é que os organizadores fazem alguma coisa, né? Até porque aqui ele só caiu do cavalo porque uma outra equipe investigou e provou que ele tava cheatando. Se fosse depender ali da organização do torneio, ele tinha saído com 7 mil dólares no bolso. Gun Rides. Esse cara tem um servidor no Minecraft e o que ele não quer no servidor dele é gente usando hack. Bem, quando ele encontra gente usando hack lá, ele se vinga. O canal dele vai tá na descrição caso vocês queiram dar uma olhada. Em um certo dia, ele detectou um hacker no servidor dele. E pras coisas ficarem mais interessantes, esse hacker também era streamer e fazia suas lives jogando Minecraft. E vocês acham que ele se contentou só em banir o cara do serve dele? Não. É aqui que as coisas começam a ficar interessantes. Porque o maninho pra se vingar do hacker transcedeu. Shotgun Rides ficou quase 7 meses tentando ganhar a confiança do trapaceiro. Elogiava até umas horas no chat. Inclusive, fez até uma estátua com o avatar do trapaceiro dentro do jogo. E é claro que o hackerzinho adorou. Bem, o hacker ficou tão feliz com o seu fã número 1, que começou a falar em possibilidades de deixar o Shotgun Rides como administrador do seu serve. Bem, ele não só pensou, ele fez isso. Ele colocou o cara como ADM do serve dele. E era tudo que o Shotgun Rides queria. Bem, uma vez que o plano deu certo e ele era ADM do servidor do hacker, ele colocou outros amigos dele lá no serve também. E dinamitou tudo. Eu não sei se essa palavra existe, mas eles encheram de dinamite. Detonaram ali? Não. Eles ainda tiveram outra ideia. Só iam detonar a parada quando o hacker tivesse ou estivesse em live. Mano, ó a ideia dos caras. Cê é louco. Transcederam. Bem, assim foi feito e o resultado é esse. Pediu, gritou, implorou, mas os caras não quiseram nem saber. Explodiram tudo. Aí a pergunta que eu faço pra você que tá assistindo esse vídeo. Mereceu ou não mereceu? Aí você comenta aí se ele mereceu ou se pegaram pesado demais. Vocês são juízes aqui. Ah, ele também foi banido da Twitch. Meu Deus, barba, cabelo e bigode. Agora vamos falar de um BR. De um canal BR chamado O Caçador. Muita gente indicou esse cara nos últimos vídeos de trapaceiros. E quem é ele? Ele é um ADM que tem um canal chamado O Caçador, como eu disse. E uma série chamada Vida de ADM. Nessa série, ele caça trapaceiros dentro do jogo DayZ. E galera, é muito bacana ele abordando esses caras. Ele tendo que lidar com a mentira dos malucos. E como ele pune os trapaceiros. Olhem só. E aí, fera. Tá gostando do show aí? Sabe voar? É pior que o hacker vem de novo e vem pistola. Mas não tem jeito, cara. É DM, cara. Não tem como bater de frente. Gostou de voar? Voar essa, caralho. Você gostou de voar? Aham, gostei. Gostou? Quer ver de novo? Bora, bora de novo, bora de novo. Cadê o safado? Tá vindo. Lá. Olha, ainda tem God mod. Parabéns. Corre, corre. Continua correndo. Vai, corre. Continua correndo. Ele não morre, Carol. Parabéns aí pelo seu hackzão bonito, hein, filho. Vamos ver se você segura esse ban aqui agora. Otário. Galera, esse vídeo aqui, ele tem mais de 30 minutos. Então, é um vídeo muito grande, onde ele conversa e pune várias pessoas, vários hackers dentro do canal do Caçador. Tem uma série muito grande também. Vale a pena maratonar. Se inscreva no canal do cara, porque, velho, a gente tem que dar moral pra essas pessoas. Deve ser um saco ter que caçar e aguentar esses caras diariamente, diariamente. Então, caçador ou caçador, parabéns, cara. Você tem um trampo muito da hora. Agora, vamos falar do Will. O terror dos shoppings. Galera, e é o seguinte, nesse caso aqui, eu quero que você dê sua opinião aí. Se o Will, ele tá certo ou tá errado. Eu tenho certeza, né, que vai dividir muitas opiniões, né, o que esse camarada aqui faz. Aliás, ele tem um canal no YouTube bem gigante, tá ligado? E os vídeos que viralizaram foi esses, né, dele, tipo, burlando o sistema ali, né, ele conseguindo hackear, de certa forma, as máquinas, né, os fliperamas dos shoppings. Bem, galera, e por que eu disse que esse cara é o terror dos shoppings? Porque ele tem vários vídeos ensinando como burlar o sistema ali, como trapacear em várias máquinas ali de fliperama. Sabe essas máquinas que dão de brinde, dão dinheiro, dão o sim, o celular? Então, ele sempre arruma um jeito de trapacear, mano. Galera, como vocês sabem, né, essas máquinas são bem difíceis de ganhar alguma coisa. Eu mesmo nem jogo, porque pra mim os caras fazem isso aí só pra ganhar dinheiro de trouxa, tá ligado? Só que a parada muda um pouco quando se trata do Will. Olha só o que ele fez nessa máquina que dá ticket pra você comprar coisas no shopping, comprar, até trocar por dinheiro. Só que uma vez que você ganha na máquina ali, que é bem difícil. Aqui tem vários números, tá ligado? Você tem que escolher uma maleta e torcer pra que venha uma quantidade boa de ticket. Geralmente não se ganha nada. Só que ele deu um jeito de hackear usando o seu celular. Galera, e o que ele fez foi bem simples, tá ligado? Ele usou um aplicativo, filmou ali todas as maletas ali. E uma vez que o celular identificava qual era a maleta de maior valor ali, né, que você poderia ganhar. Depois era só ele assistir. O próprio aplicativo mapeava essa maleta em câmera lenta, tá ligado? E ele sabia exatamente aonde clicar, em qual maleta ia estar o maior bônus. Olha só que loucura. Como vocês puderam ver, né, o aplicativo fica em câmera lenta. E ele consegue mapear exatamente qual a maleta de maior bônus. Mano, e agora eu quero saber de você, mano. Você acha que o que ele fez aqui foi certo? Foi errado? Será que esse seria um hacker do bem? Uma vez que essas máquinas aí roubam nosso dinheiro pra caramba? Bom, eu nem sei se posso chamar ele de hacker, né. Uma vez que ele só tá usando a inteligência. Seria o Will um cara bem dotado de QI elevado ou simplesmente mais um pilantra aí que trapaceia em jogos? Comentem aí embaixo. Não sei de nada, não sou... Mano, eu sou trabalhador, sou Zé Povinho. Eu acordo dos filhos, eu trabalho o dia inteiro, irmão. Sou Zé Povinho, tá ligado, irmão? Não sou nem envolvido no crime, irmão. Olha os vagabundos que me percam que eu tô roubando. Você é louco, cachoeira? Galera, é certo que nesses vários anos de vídeos aqui no canal, já vimos vários tipos de hackers diferentes. Agora, esse aqui foi o mais sem noção que eu vi até hoje, mano. E fica aqui no jogo Sexta-feira 13. Um jogo onde, né, uma pessoa fica encarregada de ser o killer, né, e tem que achar os outros e decepar a cabeça. E esse é o grande barato do jogo, né, você correr do Jason. Agora, olhem só o que fez esse camarada aqui. Ele usou um hacker simplesmente pra ficar ali perto do Jason sem ser visto, sem ser atingido. Ou seja, o game pra esse maluco aqui perdeu total sentido. Eu não sei que graça ele tem de ficar ali dentro sem fazer absolutamente nada. Galera, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que você aí tenha curtido. Não esqueça de deixar o like, hein. Fique com Deus que é a base de tudo e há. Bem, você usar hack e ser humilhado para outro player que não tá usando já é bem difícil, né, já é vergonhoso. Imagina só você ser hacker e ser humilhado pra uma criança. Um player mirim. Foi o que aconteceu com um carinha chamado Rudy, de apenas 6 anos. Ele tava jogando com seu pai quando de repente o hacker apareceu e... E o que aconteceu daqui pra frente é hilário. O moleque simplesmente disse, cara, vocês podem fazer o que quiserem aí. Eu vou atrás do hacker. Ele foi. E olha só o que aconteceu. Eu não sei pra vocês, mas que momento satisfatório. Que clipe maravilhoso de se assistir. Bem, se isso aqui não valeu o like de vocês, eu acho que nada mais vale. Like aí se você tá aqui até agora. Nadia, a pro player fake de Warzone. Nadia é uma jogadora que ficou muito conhecida na comunidade de Warzone por ser muito habilidosa. Nesse vídeo mesmo que vocês estão vendo, o título é 58 kills. Então, uma pro tão habilidosa desse jeito chama muita atenção, ganha muitos seguidores. E também vai ter aquela galerinha que vai ficar camperando ali pra ver se tem alguma coisa errada. E isso aconteceu. Algumas pessoas começaram a desacreditar em algumas jogadas, achando que tinha coisa errada. Vários clipes começaram a subir no YouTube com pessoas ali questionando e tentando de alguma forma provar que ela sim usava hack. E algo interessante é que ela não ficava calada diante dessas acusações e tentativas de provar que ela era cheater. A Mina respondia em suas lives e dessa forma. I do have something to admit to you guys. That I am a thousand times better than you. And you guys cannot accept that a girl can just be good at video games. And you guys can keep on hating. Well, I'll continue to make clips like these. Mina, ela é louca. Essa Mina é maluca. Essa Mina, ela é louca. Ela faz coisas absurdas. Deixando a brincadeira de lado, a Mina é bem confiante, né? Mas é aquela coisa, como meu pai sempre disse, se você faz coisa errada ou você fez, cara, é questão de tempo. Por mais bem feito que seja, uma hora a casa cai. A casa da Nádia caiu da pior maneira possível. Se vocês acham que foi humilhante o caso do Cameron, é porque vocês não viram o que vai acontecer com ela. Um tempo atrás, um grupo seleto de streamers foram convidados para testar o MW2. Nádia foi uma das convidadas. E algumas pessoas que estavam assistindo a garota jogar presencialmente já disseram que as habilidades dela ali eram iguais à de um bote. Mas, para ficar pior, de alguma forma, os organizadores ali olharam a conta da garota e detectaram hack hits. Que louco, cara. Eu nem preciso falar para vocês que os organizadores ali ficaram possessos de raiva por terem convidado uma hacker para um evento tão exclusivo. A raiva foi tanta que a ordem veio de cima para baixo. Expulsem essa menina do evento. Ela foi arrancada do evento durante a live. Sim, ela foi expulsa ao vivo. E para ficar melhor, ainda veio um cara sentou lá na cadeia e falou Ah, eu estava usando hacker, encontrou hacker e tocaram ela daqui. Mano, que humilhação. Uma correção. A Nájula, nesse evento aí, ela não foi expulsa. Tudo não se passou de uma trollagem entre amigos. Porém, ela usa hack sim. Se você não for preguiçoso, pesquisa o nome dela com esposa de que você vai encontrar muitos, muitos vídeos de pessoas jogando ali, provando que ela sim usa hack. Então, nem adianta defender. Seguinte, se você ficou no final de um vídeo como esse, você não é qualquer um. Você é um cara foda. Você é o cara que, tipo assim, eu queria mais pessoas como você nesse canal. Porque, mano, esse vídeo eu não sei quantas horas, mas eu tenho certeza que no mínimo, sei lá, quase duas horas ele teve. Eu tenho certeza. Então, se você está aqui, o meu muito obrigado. E olha, nesse vídeo aqui também temos a voz da consciência. A voz da consciência está por aí? Sou eu? É você. Opa, e aí? Voz da consciência. Ó.